Olá, turminha do primeiro ano! Já despertou? Já assistiram a aula da professora Iris? Já descobriram os contos? Eu adorei a aula, né? E espero que vocês também gostem agora da aula de matemática. Hoje iremos aprender mais um pouquinho sobre, aliás, hoje iremos fazer comparação de números. Eu já ia dizer composição e decomposição, mas não é. É comparação de números. Eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha aqui. Tem alguém que está deixando a minha aula mais acessível para os meus alunos surdos. É o Clisman. O Clisman está aqui, bem no cantinho esquerdo da sua telinha. Muito obrigada, Clisman, por deixar a minha aula mais acessível. E tem uma outra pessoa também que está ali no chat, tá certo? Que vai brincar comigo hoje aqui na aula de matemática. É, a gente vai comparar números de uma maneira bem divertida, brincando, tá certo? É a professora Iris. Vamos dar um olá para ela. Olá, professora Iris. Olá, professora Josiane. Olá, estudantes. Já estou aqui, meus amores, esperando a sua participação. Estou ansiosa para jogar. Essa latinha é boa demais, porque tem coisas que ela revela, não é isso? Tem curiosidades e eu estou ansiosa aí, tá, professora? Isso mesmo. Pode ficar bastante curiosa, professora Iris, porque com essa lata aqui, eu tenho certeza que vocês, alunos, que estão aí em casa, estão curiosos para descobrir o que está aqui dentro, né? Pois é, fica aí ligadinho na aula para você poder descobrir o que tem dentro dessa lata, certo? Mas antes disso, eu quero lembrar você que existem três formas de assistir a esta aula que eu estou dando agora, certo? A produção já colocou aí na sua telinha o QR Code com sua eficiência. Muito obrigada, produção, por toda essa eficiência. Aí você vai pedir ao papai, à mamãe, ao adulto que está cuidando de você para direcionar a câmera do celular para um desses QR Code. E ele vai te guiar direto para o aplicativo. Com o aplicativo já no celular, aí você vai poder conversar em tempo real com a professora Iris, que agora, nesse momento, está no chat. Uma outra forma é através da TV Nova Nordeste, no canal 22.2, e a outra maneira, através do nosso canal do YouTube, no Educa Recife. E fica ligado que os horários da aula é a partir das 7h30 até as 8h30. Com reprise, à tarde, das 14h às 15h e à noite também, tanto na TV quanto no aplicativo. Mas e aí? O que iremos aprender na aula de hoje? Hoje, iremos comparar números naturais até duas ordens. Lembra que eu já falei aqui sobre ordem? O que é a ordem? A gente tem que identificar. A primeira ordem, a gente já viu que são as unidades. A segunda ordem, as dezenas. Que eu sempre trago aqui as fichas sobrepostas quando a gente vai utilizar composição e decomposição. Então, a ordem é isso. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. E assim por diante. Cada um que você vai avançando é uma ordem diferente. Certo? Mas e aí? Quem quer brincar? Hum, quer brincar comigo, professora Iris? Venha pra cá pra brincar comigo, tá certo? Porque nesse jogo, a gente vai fazer o quê? A batalha dos números. Você já brincou de batalha dos números? Já brincou, professora Iris, de batalha dos números? Eu acho que eu já. Não tenho certeza não. Pronto. Mas eu acho que eu já. Se brincou, vai relembrar. Se não brincou, vai aprender. Então, como é essa batalha dos números? Aqui, dentro da minha latinha, tem vários papeizinhos com números de 1 até 30. E aí, a gente vai colocar a mão aqui na latinha, misturar, né? Que eu vou misturar. Tirar um papelzinho. Tanto a professora Iris vai tirar um, quanto eu vou tirar um. E depois a gente vira e vê. Pra ver quem ganhou. Pra ver quem ganhou. Quem tiver com o número maior na mão, aí vai ganhar. A gente já trouxe isso aqui de uma outra maneira. Eu já brinquei. Estourando bolas. Estourando bolas. E na época eu ganhei, né? Ganhou. Precisava dizer isso. Precisava. Será que hoje a senhora vai ganhar? Será que vai ser a revanche? Vamos ver, né? Olha. Mas o importante é brincar pra aprender. É brincar e aprender. A gente faz essas brincadeirinhas, mas o importante é você fazer em casa também. Olha como é fácil o jogo. Pois é. Faz uma caixa, bota os números e chama a tua irmã, chama o teu primo, chama quem tiver aí pra fazer, não é isso? Pra fazer. Esse jogo também você pode fazer com cartelinhas, né? Com papel mais durinho. Você pode escrever os números de 1 a 30, até mais se você quiser. E aí vira as cartinhas, emboca as cartinhas, mistura. Cada um fica com um montinho de cartinha. Ela fica com um e eu fico com outro. E aí a gente vai virando e comparando e vê quem é o maior. Mas eu não fiz nas cartelinhas. Aí eu peguei o papel ofício, escrevi os números. Mas assim fica melhor. Dobrei e coloquei. Assim fica melhor. E eu quero começar, porque eu ganhei da última vez. Toda vez eu deixo a senhora, né? Mas hoje eu vou começar. Pode começar. Pronto, já peguei o meu. Deixa eu pegar o meu. Vamos virar ali pra câmera pra descobrir quem é que tirou o número maior. Vamos lá. Já! Tirou quanto? A senhora ganhou, professora. Olha aí, tá vendo? Tirou 10. Eu tirei 29. A gente já descobriu. E se você for olhar num quadro numérico que talvez tenha na sua casa, mostrar aqui pra câmera. O meu foi 29 e o da professora Iris foi 10. Qual a maneira que a gente pode também, se não existir o quadro numérico na hora que você for fazer essa brincadeira, como é que você pode identificar qual é o número maior e o número menor? Bem, levanta aqui, professora Iris, pra me ajudar. Como esses dois números é composto de unidade, de dezena, todos os dois números, ele tem dois algarismos na sua composição. O da professora Iris tem o número 1 e o número 0, que faz o 10, que forma o número 10. E o meu tem o número 2 e o número 9, que forma o número 29. E aí a gente vai olhar a parte das unidades. Aqui na professora Iris está, se fosse um número só, eu olharia só o número, né? Se fosse só um aqui, aí a gente ia só comparar. Ia lembrar da reta numérica também. Como aqui os algarismos é composto de dois números, aí eu vou olhar o da frente, que no meio a professora Iris está com 10, que é uma dezena, e eu tenho 29. Então aqui, o número 1 representa uma dezena e zero unidades. E aqui eu tenho duas dezenas e nove unidades. E aí eu identifiquei que esse número é maior porque ele tem mais dezenas que o da professora Iris. Isso mesmo. Isso é uma maneira de comparar também. Mas você pode se lembrar da sequência que a gente sempre estuda, né? Zero, um, dois, três. Isso mesmo, né professora Iris? Vai, eu vou deixar assim para pegar agora. Então aqui, já fiz um pontinho. Foi, eu não fiz nada. Vamos de novo. Vou até dobrar o meu. Mistura, professora Iris, a latinha. Já tirei. Mistura. Olha para aí. Estudinho para tirar um número maior que eu, viu? Vamos mostrar para a câmera. Um, dois, três e... Olha aí. Já. Eita, ela tirou vinte e oito e eu tirei doze. E aí, pela forma... Eu peguei duas dezenas agora e oito unidades. E oito unidades. E eu peguei uma dezena e duas unidades. Então, o número doze é menor que o número vinte e oito. Então, a professora Iris fez um pontinho. Eu fiz um ponto. Eu dobrei o outro que eu não fiz, viu? Tá certo, vou dobrar aqui. Olha para aí. Você está achando que eu vou fazer alguma coisa errada. Não, aqui a gente só se diverte brincando. Vamos lá. Tem que balançar, né? Balança. Bora. Podemos abrir? Mostrar para a câmera. Bora. Pode mostrar para a câmera. Pode mostrar? Já. Olha. Eita. Sei não, viu? A senhora disse que era para remexer, eu remexei. Aí, ganhei. Tá certo. Eu tirei o número dois. E a professora... Só duas unidades. Só duas unidades. E o número que eu tirei é composto de um algarismo, que é o dois. Ela só dois. E eu? Duas dezenas e uma unidade. Que compôs... Que fez com o número vinte e um. Olha aí, tá vendo? Vou deixar aqui. Ela já está com dois pontos. Vai querer remexer? Ou quer que eu comece? Pode começar. Não tem problema, não. Porque a senhora começou. Eu acho que ela está puxando os números maiores só para o lado dela, quando ela vai tirar. E deixando os bem pequenos para mim. Eita. Se ela tirar um número maior agora, eu vou ter quase certeza disso. Mas não é não. A professora, ele está misturando. Vamos abrir e mostrar. Um, dois, três, e aí. Que número você acha que eu peguei? Eu. E aí, professora Iris? Foi um número grande ou foi um número pequeno? Eu nem olhei. Vou abrir. Ah, não abriu não. Eu já abri o meu. Já abriu, já abriu. Deixa eu ver. O meu foi grande, viu? Eita. O meu foi grande. O meu foi pequeno. Olha aí, ó. Que eu tirei nove. Vinte e dois. Minha, não é? E eu fiz a sequência, ó. Tem alguma coisa errada aí. Eu peguei vinte e um, vinte e dois, olha. E vinte e oito. Minha, tudo na casa do vinte. Do vinte, é. Tem alguma coisa estranha aí. Duas dezenas e duas unidades, não é isso? Isso. E eu tirei só nove unidades. Balança o negócio para poder ganhar. Porque eu já estou com três pontos para soltar com ele. É, mas aqui é sorte, né, professora Iris? A produção está dizendo que aqui tem alguma coisa errada, professora Iris. Mas é não. Eu sou mágica. Eu sou mágica. Pronto, tirei. Vou até olhar meu número. Deixa eu ver. Ai, ai. O meu número é composto por dois algarismos. Olha aí. Será que ela agora vai fazer um ponto? Vamos ver. O meu também é composto por dois algarismos. Mas o meu é um número pequeno, não é um número grande. O meu também não é um número tão grande, não. Então, vamos ver? Vamos ver. Olha aí, ó. Um, dois, três e meia aí. Já. Eita! A pessoa é melhor. Pesquisa. Na mesma casa. Na mesma casa. Na mesma família. Da dezena. Da dezena. A família do dez. Uma dezena. Uma dezena, o meu e uma unidade. Então, como aqui a gente tem a mesma dezena nos números, aí a gente vai olhar as unidades. Professora, eles têm cinco e eu só tenho um. Por isso que ela ganhou. E cinco é maior que um. Que um. Então, ó. Eu tenho quatro pontos, tá, professora Josi? Eu não sei. Eu tenho uma coisa estranha nisso aí, professora. É porque eu tenho sorte. Ah, tá certo. Eu tenho sorte. Vou acreditar que é isso, né? Eu tenho sorte. No jogo eu tenho sorte. Quando é jogo de sorte eu não sou muito boa não. Pronto, vamos lá. Vou pegar o meu. Eita. Será? Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Será? Porque meu número foi grande. Então, já sei que eu tenho muita sorte. O meu foi grande. O meu número é composto por dois algarismos. O meu também foi por dois algarismos. Mas o meu está na família do dez ainda. Ah, sinto muito, professora Josi. Eu estou com o da família do vinte. Olha, eu tirei dezesseis e a professora aí tirou vinte e cinco. Está vendo? Duas dezenas e cinco unidades. Fazer o meu uma dezena e seis unidades. É. Deixa eu ver. Deixa eu contar quantos pontos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu contar quantas professoras Josi tem. Ah, eu só fiz um. Eita, professora Josi. É, professora Josi, eu acho que... Está acabando porque eu estou com sorte, é? Não, porque eu tenho que continuar a aula. Ah, continue. Vamos embora sentada. Fazer algumas... Olha se tem alguma... Algumas situações aqui no quadro. Para trabalhar mais um pouquinho, né? Sobre a questão dos números, né? Comparação de números. Mas a professora Iris já ganhou de lavada, né? Eu não quero perder mais do que eu já estou perdendo. Então, por isso que eu quero encerrar. Então, vamos lá. Agora é a sua vez de praticar, tá certo? Eu vou falar aqui algumas perguntas que estão no meu slide. E quero que você me diga qual é a resposta. Pode dizer, professora Iris, e ela passa para mim. Ou então, ela pode ouvir o que vocês estão falando aí de casa e me dizer. Tá certo? Vamos lá. Circule o maior número. Olha, depois que a gente já aprendeu aqui, já trabalhou aqui na batalha dos números, o número maior, como é que a gente identifica o número maior, o número menor? Que todos os números seguem uma sequência, né? Aquela sequência que a gente aprende. De 0 a 10, aí depois a gente vai... E de 0 a 9, depois a gente vai aprender a família do 10, do 10 até o 19 e assim por diante. Então, os números seguem essa sequência que, com certeza, aí na sua sala tem um quadro numérico que você todos os dias olha isso. E outra forma de você observar isso é através do calendário. A gente tem a sequência do número 1 até o número 30 ou 31 ou 28 ou 29 no mês de fevereiro, tá certo? Então, vamos lá. Circule o número maior. Aí eu tenho o número 15, que é composto de 5 unidades e 1 dezena. Aí formou o número 15, certo? E qual é o outro número? 26. O número 26 é composto por dois algarismos, tá certo? 6 unidades e 2 dezenas. E aí ficou fácil, né, professora Iris? Deu até aí a dia, 2 dezenas, né? Maior que 1 dezena. Então, 26 é maior. Isso mesmo, olha aí, 26 é o número maior, certo? Vamos para mais outro exemplo. Circule agora, é, circule o menor número. Olha aí, aí para circular o menor número fica bem mais fácil, né? Eu tenho o número 34 e tenho o número 16. E aí, qual é o menor? Qual é o número menor? É o número 34 ou o número 16, professora Iris? É, o menor. O menor é o que só tem uma dezena, né? Isso mesmo. É o 16. Como todos os dois números que estão aqui, eles possuem dois algarismos, aí a gente vai observar, ó, a quantidade de dezenas que eles têm. Que esse aqui só tem uma dezena e esse aqui tem três, então esse é maior. Mas eu quero o menor, então a resposta correta é 16, certo? E aí eu tenho uma reta numérica para que a gente organize na reta os números do maior para o menor. Olha aí, a gente aprendeu o número maior e menor e a gente utiliza isso em uma ordem decrescente. Aí é ordem decrescente, tá certo? Porque é do maior para o menor. Mas existe a ordem crescente que é organizar os números do menor para o maior. Então, vamos lá. Pode abrir a tela aí, ó, para organizar e mostrar aos meninos, ó. Dentre os números que tinha, o número maior era o 20. A gente já aprendeu a fazer isso, certo? Aí agora vem o 19, o 14, 11, 10, certo? 9. Obrigada, professora Iris. E por último, o número 1, certo? E a menininha está no local do número 6, certo? Agora vamos relembrar o que aprendemos hoje. O que foi que aprendemos? Comparamos os números até duas ordens, unidade e dezena, tá? As ordens que comparamos é a unidade e a dezena. Também com e sem suporte da reta numérica. Aqui na mesa a gente fez sem o suporte da reta, mas eu mostrei um exemplo utilizando a reta numérica. Através do jogo Batalha dos Números, a gente fez essa comparação e foi bem divertido, né? E você pode fazer tudo isso em casa também. Agora vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, escreva os números do menor para o maior. Olha aí, ó, ordem crescente. É o inverso do que a gente viu no exemplo. E aí eu tenho aí esses números, ó, o número 33, 42, 15 e 29. E você vai organizar do menor para o maior. Eu espero você nessa aula agora, só que amanhã, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josiane. Amei a aula de hoje, porque eu ganhei. Mas como eu disse, o importante é brincar, não competir, tá certo? Beijo no coração. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, tchau.